MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda. Esse é o Espaço Feminino. Você ligou a TV no lugar certo. Essa é a Rede Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus. Você está no melhor lugar para se estar na melhor hora. Você ligou no Espaço Feminino. Uma hora da nossa programação voltada só para mulheres. Que prazer saber que você ligou sua TV, nos deixou entrar aí na sua casa e você já é a nossa primeira convidada para o bate-papo de hoje. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre LER, lesões por esforço repetitivo. Estando aqui para conversar comigo, Alan Correia, que é fisioterapeuta, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Também Luiz Edmundo Rodrigues, que é ortopedista, seja bem-vindo. Obrigado, Tereza. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Na cozinha eu tenho Carlos Henrique, que é confeiteiro e vai nos ensinar a fazer torta de limão. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde, Tereza. Obrigado aí pelo convite. Tranquilo. Tenho certeza. É, para algumas pessoas não é, mas... Meio da tarde ainda dá para providenciar para a janta aí? Dá, dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Oba, se você ficou interessada, fica aí ligado aqui no Espaço Feminino, que daqui a pouco a gente vai aprender uma torta fácil de limão, hein? Tá dada aí a dica que ainda dá para fazer para o seu jantar aí em casa. E na música, Marcos Prioste. É isso? Seja bem-vindo. Isso. Boa tarde. Pai de Senhor a todos. E claro, você vai cantar para a gente, mas já está mais do que convidado para participar do nosso bate-papo. Antes de a gente ouvir a sua voz e ouvir um pouco da sua história, eu gostaria de chamar você aí para participar com a gente do Espaço Feminino, continuar fazendo ele a sua cara, porque se esse espaço é feminino, não adianta ser só o que a Tereza pensa, né? Você faz a diferença, você dá aquele temperinho a mais no nosso programa e a gente conta com a sua participação. Para participar com a gente é muito fácil. Anota aí. Nosso site é www.boasnovas.tv O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Se você prefere aí, WhatsApp, anota código 21 981510069, código 21 981510069. Você encontra a Boas Novas em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram. Temos aplicativos para Android ou iOS. E também, se você gostou desse programa, gostaria de indicar para alguém, ou se interessou e ligou agora a televisão e gostaria de conhecer a Boas Novas melhor, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.boasnovas.oficial. Lá você encontra todos os programas da nossa grade, anteriores, enfim, você vai poder assistir tudo na velocidade que você quiser, no tempo que você quiser. Lá você pode se inscrever, compartilhar, comentar. O Espaço Feminino vai ao ar só nessa humorinha. Mas a gente continua lá na internet depois e a sua participação é muito importante. Marcos, fala para a gente um pouco aí do teu trabalho, do teu ministério. O nosso ministério, ele iniciou basicamente há um ano atrás, né? Mas a promessa do Senhor para o nosso ministério, ele foi nos dada há mais de 10 anos atrás, né? O Senhor já havia falado conosco sobre esse ministério. E no decorrer dos anos, vamos dizer assim, né? O Senhor tem trabalhado e para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu, no ano passado, fazer esse CD. O CD não mudou, com a contribuição do pastor Estevão Ribeiro, que é do Ministério de Unção Ágape. Ele é o produtor do nosso CD. E tem sido uma bênção para a honra e glória do Senhor. Temos ido nas igrejas, abençoando e sendo abençoados onde nós estamos. Então vamos ouvir essa voz abençoadora para a nossa tarde ficar ainda mais alegre e feliz. É a música Visão de Reino, é isso? Isso, Visão de Reino. O Espaço é todo seu, Marcos. Amém. Preciso enxergar meu Senhor Jesus Dá-me graça Preciso ver perdão Preciso ver amor Preciso ver perdão Preciso ver perdão Preciso ver amor Preciso ver amor Eu quero ter visão de reino Preciso ver amor Preciso ver amor Preciso perdoar como o Senhor me perdoa Para os meus irmãos, todo o coração me abençoa Preciso perdoar como o Senhor me perdoa Amar os meus irmãos, todo o coração me abençoa Preciso ter visão de reino Eu quero ter visão de reino Preciso ter visão de reino Eu quero ter visão de reino Preciso ter visão de reino Eu quero ter visão de reino Seu tempo do Espírito Santo Salve a terra, luz para o mundo Sou tempo do Espírito Santo Salve a terra, luz para o mundo Sou tempo do Espírito Santo Salve a terra, luz para o mundo Vão ser levantados como igreja do Senhor Aqueles que são salve a terra e luz para o mundo Aqueles que vão contagiar as nações Que vão levar o Evangelho da paz Aqueles que necessitam Com a visão única e exclusiva do Senhor Jesus Visão de reino Visão de reino Aleluia Glória a Deus Voltamos com o Espaço Feminino E agora aqui da cozinha Eu estou com o Carlos Henrique Ele vai nos ensinar finalmente A fazer a torta de limão É isso mesmo? Exatamente Prometeu para a gente que não era difícil Então agora eu vou cobrar essa promessa Poucos ingredientes a gente pode ver, né? Isso, a gente vai fazer algumas etapas aqui Começar com a massa flora, que é a base dela Depois fazer o recheio E tem o merengue aqui por último Hum, que delícia Pega aí então o papel e uma caneta E anota o que a gente precisa Para fazer essa torta de limão Para fazer a torta de limão Você precisa de Para a massa flora, na verdade Você precisa de 400 gramas de farinha de trigo 250 gramas de margarina Não sei se você entendeu direito 250 gramas de margarina 125 gramas de açúcar Um ovo e raspas de limão Agora para... Vamos ver, mais alguma coisa a gente precisa aí? Ah, ótimo Para o recheio você precisa de Duas latas de leite condensado Duas latas de creme de leite E o suco de quatro limões E para o merengue Três claras de ovo E 200 gramas de açúcar Lembrando que se você perdeu aí algum ingrediente Ou o modo de preparo Está tudo daqui a pouco lá no nosso site Ou você pode assistir quantas vezes você precisar Lá no nosso canal do YouTube Daqui a pouco você encontra tudo lá Beleza? Beleza Então vamos lá Vamos lá Cai dentro Então começando aqui pela massa fora Eu vou pegar aqui primeiro Manteiga, né? Uma margarina Vou colocar o açúcar Engraçado que nesse pedaço não usa ainda a batedeira, né? Não, ainda não Legal Dá para fazer tudo manualmente Perfeito Então o que eu estou fazendo aqui? Estou misturando o açúcar com a manteiga, né? Vai virar uma pasta, né? Isso Mistura aqui É importante assim não misturar muito rápido, né? Bater muito a massa Para não ficar airada, né? Para não ficar muito airada Vejam porque quando a gente fala em massa Já é uma coisa um pouquinho mais pesada, né? Não é aquele negócio que dá para ter muito vento, né? Digamos assim Isso, exatamente Fazendo essa pasta aqui Olha essa textura, gente Dá para dar um close na textura aqui que isso ficou? Mostra para quem está em casa Quando chegar mais ou menos nessa textura Que é a boa, né? É, a boa Eu vou acrescentar o ovo, né? O ovo só Continuo misturando mais um pouco O ovo inteiro, legal O ovo inteiro Gente, às vezes a culinária escuta muito, né? Uma gema, uma clara, não sei o que Um ovo inteiro Melhor que é mais fácil Simplificando mais ainda Muito mais fácil Porque separar, às vezes, pode ser um pouquinho difícil, né? Pode ser Embora que tenha uma parte do merengue que usa só a clara, mas Cara, eu já vi na internet um dia desse um negócio Você pega uma garrafinha daquelas de plástico para tirar a gema Eu nunca tentei Mas deve ser uma dica boa, né? Para quem está tendo aí dificuldade para separar Então, tu misturou o ovo aqui? Deu uma... A massa ficou menos pastosa e já ficou mais liquidazinha, né? Claro Pela textura do ovo Vou acrescentar agora a farinha de trigo, né? Vou continuar o processo aqui Até ela atingir o ponto Vai misturar e fica homogênea, né? Homogênea E olha, gente, a gente está misturando, mas não é aquele negócio com pressa Não é aquela mistura pesada É um negócio... Não precisa ter pressa Com calma, de porra Vai chegar no ponto Só não precisa forçar demais, né? É, às vezes eu olho assim Não, meu Deus, está desandando É assim mesmo Às vezes em casa a gente fazendo, né? Segue a receita, mas Fica aquela preocupação Será que eu estou no passo certo? Será que é isso o ponto? Olha aí, gente, com o ponto que ainda está Não quer dizer que você está fazendo errado, tá? Já, já vai chegar É só continuar misturando Eu posso colocar um pouquinho de raspa de limão Só para dar um gostinho, né? Um gostinho, acho que até que ajuda um pouco com aquele pitinhozinho do ovo, né? Ajuda também Olha aí como já está mudando Já está mudando A aparência, né? Não está mais aquele negócio farelado Agora a gente pode ir para aquela parte Relembrando a infância Mexendo na massinha Com a mão? Ai, delícia Chama as crianças que estão aí em casa De repente é uma boa atividade aí para fazer em família, né? Sempre com bastante cuidado, assim Procurando não sovar a massa, né? Porque é uma massa mais leve, né? Olha, achei interessante É importante que ele está usando sempre movimentos circulares Sempre na mesma direção, né? Sempre no mesmo sentido Mas ele também não dá Não aperta demais, não Vocês estão vendo? Desgrudou da vasilha Já está no ponto bacana Legal Está no ponto bacana Grudou no dedo? Também faz parte, tá, gente? Então essa aqui é a massa Simples assim Mete tudo dentro de uma vasilha Mistura Bate um pouquinho com a mão E está pronto Dá uma lavada aí na mão Dá para vocês notarem como está essa textura aqui? Vocês viram que não parecia que ia chegar nesse ponto, né? Mas ele misturou A massa soltou da vasilha Já está pronta Não tem segredo A gente misturou o quê? Três, quatro, cinco ingredientes, não foi? Foi, foi... Menos até, imagino Um, dois, três, quatro Quatro ingredientes Já formou aí O açúcar, né? A manteiga, o ovo e a farinha Quatro ingredientes Um pouquinho de raspinha de limão Sem segredo até aí Nada que você não encontra Até na sua dispensa em casa Isso Aí agora eu vou deixar isso aqui descansando Enquanto eu faço o recheio Legal Bota para aí Quanto tempo mais ou menos que descansa? Sim, claro que aqui na televisão A gente tem que fazer tudo um pouquinho com pressa Mas o ideal em casa Descansando 20 minutinhos está bom Gente, o tempo que você termina de assistir o Espaço Feminino Até o próximo intervalo Você deixa a sua massa lá descansando, né? Agora, para fazer o recheio, né? Eu vou primeiro pegar aqui o leite condensado Tudo que tem leite condensado é bom, gente Olha Não tem como errar aí, né? Não E agora eu vou misturar o suco do limão, né? Bastante suco de quatro limões, né? Que a gente leu na receita O limão vai agindo aqui no leite condensado E vai deixando ele com a textura mais consistente Ah, é? Legal Ele está aguado assim, mas À medida que a gente vai mexendo aqui Ele vai ficando mais consistente Ao mesmo tempo, olha, gente Nem no leite condensado ele está fazendo aquela mistura forte, né? Parecia que não, mas assim, olha Ele já está incorporando a mistura E assim, quanto mais o tempo passa Mais ele vai endurecendo aqui, né? Interessante Isso aí é antes ainda de colocar o creme de leite, né? Não coloquei o creme de leite ainda Primeiro eu vou fazer nesse processo De misturar o suco do limão com o leite condensado Já está chegando num ponto que nem parece que tem suco de limão aí Parece que já é só o leite condensado de novo, né? Tem algumas receitas da torta de limão Que se utiliza só o leite condensado e o suco de limão Só que assim, fica um pouco doce demais É o que eu ia dizer A maioria das receitas mistura só o leite condensado com o suco de limão Então para quebrar esse doce A gente vai usar o creme de leite Legal A mesma quantidade de leite condensado e de creme de leite Exatamente E continua misturando, né? A mesma quantidade Agora eu vou fazer uma pergunta de dona de casa, né? Porque a gente costuma ver quando a gente vai comprar É aquela lata de leite condensado deste tamanho E aquela caixinha menor de creme de leite Eu tenho que procurar a mesma grama Ou duas caixas da grande e duas caixas da pequena? Normalmente, como eu trabalho, né? Eu pego a caixa grande para medir a pequena também Boto ali a pequena dentro Então é o mesmo tanto mesmo Mesma quantidade Mesma grama Perfeito Então aqui eu vou misturando Um outro diferencial dessa receita aqui Também é que o recheio vai ao forno Ah Deve dar uma... Normalmente... Mexe um pouco na consistência também, né? Mexe, isso Mas ainda assim ela descansando um pouquinho aqui O limão ele vai agir De modo que vai deixá-la consistente também É, a maioria dessas tortas de limão realmente é geladeira já Direto, né? Aí leva gelatina, alguma coisa assim E vai para a geladeira e pronto Mas essa daqui não Ah, eu acho que eu prefiro sem gelatina Muda muito a consistência, né? Quando coloca a gelatina Olha isso Olha, já está incorporando também o creme de leite Está incorporando Olha, você pode achar... Desculpa te interromper, mas você pode achar em casa Olha, eu já metendo a mão aqui na receita dos outros, gente Olha, mas esse meu recheio ficou muito líquido Não vai dar certo Olha aqui Vocês estão vendo essa consistência? É isso mesmo, tá? Exatamente isso Ó Agora sim Devolve para quem entende Então, aí eu vou deixar agora ele aqui Descansando também Descansando um pouco É a hora que normalmente a minha massa aqui A minha massa flora, ela já descansou E a gente volta com ela E eu volto com ela aqui para poder fazer a montagem Posso botar esse recheio para cá? Da forma, pode Então, vamos Obrigado Agora a gente vai fazer a montagem aqui da forma Preciso untar essa forma e farinhar? Não, não preciso Porque tem bastante manteiga, né? Já tem bastante manteiga Perfeito Exatamente A gente pode trabalhar com um pouquinho de farinha, né? Às vezes na mesa, para poder manipular a massa Ok Eu vou pegar um pouco de farinha aqui Para a massa não grudar na mesa, né? É Tá bom, entendi A criança vai adorar isso aí também, né? Vai Às vezes com unzinha eu tenho que fazer um pouquinho de bagunça, né? Eu teria pego a massa, colocar toda aqui em cima e abrindo ela aqui dentro Então agora a gente vai fazer um processo aqui de colocar ela aqui na forma, né? Deixa eu botar essa aqui embaixo Gente, esse barulho todo porque essa é uma massa de... é uma forma de fundo falso, né? Fundo removível Removível É um detalhe importante, é Ajuda muito Porque fica mais fácil na hora de desformar Tem mais ou menos uma espessura bacana para... É bom que fique bem fininho Mais ou menos aí 4 milímetros, 3 milímetros Entendi Porque vai dar uma crocância maior Isso aqui é o barato, né gente? Aquela crostazinha crocante é um... E aqui a gente vai espalhando, né? A massa Os pedaços, né? Esse forno já tem que estar pré-aquecido? Como é que funciona? Tem que estar pré-aquecido Qual? Quanta temperatura? Podemos colocar em 160, 180 graus Bem, bem fraquinho, né? Legal, legal Já tem aí a parte de baixo E agora a gente vai montando aqui as laterais, né? Ah, a estratégia é boa Faz uma cobrinha Depois só vai Essa receita que eu passei aqui É para uma forma, assim, grande De mais ou menos 25, né? Uma família inteira De diâmetro 25 de diâmetro a forma Então sai uma receita bem grande Dá para a família toda provar, repetir Assim que é bom, meu amigo Nada de miséria Isso aí Mas, assim, caso a pessoa tenha uma forma menor em casa, né? Pode fazer metade da receita Legal, funciona também Funciona do meio mesmo Mas ele calculou direitinho Olha aí a massa Deu certinho Essa massa, ela vai primeiro para o forno sozinho? Ou não tem necessidade? É algo que facilita bastante nessa receita É que não, vai tudo junto para o forno Legal, legal Já sai de lá pronto Então vou só trabalhando aqui Interessante na hora de fazer a montagem Tomar cuidado com as quinas Apertando bem para incorporar a parte de baixo da massa, né? Do fundo com as bordas Isso Legal Bom, aqui está bom Olha aí, gente, já está bonito Parece um pão, sei lá E aí é a hora do recheio É a hora do recheio Só despejar Adorei Sem frescura essa receita Gostei dela Do jeito que ela está assim Já está pronto para ir para o forno Só levar ao forno agora Quanto tempo essa torta fica no forno? Mais ou menos uns 20 minutinhos, meia hora Entendi Eu já vou adiantando e botando aqui no forno para você começar aí com o merengue, né? Tá bom Aqui vem em casa, gente Cada um vai fazendo uma parte Já que eu falei para você chamar aí a família para ajudar Todo mundo faz um pouquinho, não é não? Vamos lá E agora o merengue? Merengue Fica brincando com a latinha aqui Um outro diferencial dessa receita, né? É que normalmente, em casa, a gente faz o merengue misturando a clara e açúcar Só aí bota na batedeira para bater Aí tem gente que fala assim, ah, mas está desandando, não deu certo, ficou fraco Então qual o diferencial dessa receita? A gente leva o merengue ao fogo Baixo, médio A clara com açúcar, fogo baixo Como assim? O que você me diz aqui? Não está no médio Ah, vai fritar esse ovo aí A gente vai mexendo E aqui a gente vai trabalhando no fogo baixo Mexendo até ficar um pouquinho de branquiçada, a clara Ah, entendi E esse processo aqui, Tereza, ele vai fazer com que lá na frente, quando eu estiver batendo, não desandes Entendi Vai ficar mais resistente, vai resistir fora da geladeira Olha, confesso que essa deve ser a primeira torta de limão que eu conheço, que vai para o forno e que o merengue vai para o fogo, olha, nunca tinha visto essa técnica Fica uma torta bem resistente, assim, bem... Ainda mais que o calo está chegando aí, né? O calo está chegando Aguenta um pouquinho mais, né? Não quero dizer que aguenta ficar fora da geladeira, mas aguenta um pouquinho mais o... A daqui é aquela que dá para você fazer em casa e levar para a casa da sogra, do fogo Ah, perfeito Olha, gente Tá ficando... Tá ficando meio esbranquiçado, né? Isso mesmo O açúcar já derreteu aí, já se incorporou com as claras, né? Isso Sempre mexendo, né? Para tomar cuidado para não queimar, claro, né? Sim, não pode parar de mexer Legal, legal Ninguém quer merengue de ovo frito, né, gente? Por favor Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns dois minutinhos Legal, legal Fazer um brigadeiro É Então, fazendo isso, tirando daqui, a gente agora leva para a batedeira, né? Eu tenho um aqui que já está pronto Isso aqui você bateu quanto tempo? Ele ficou batendo aqui mais ou menos uns sete minutos Então vamos fazer o seguinte É... a nossa torta está no gel... não, no forno, né? Assando, a gente vai para um break Mas já já a gente volta e no final a gente vai mostrar como ficou o resultado final dessa nossa torta Fica aí Estamos de volta com o Espaço Feminino e se você lê com a sua TV agora Hoje estamos falando sobre LER, lesões por esforço repetitivo Eu tenho aqui comigo o Alan Correia, o Luiz Edmundo e o Marcos Prioste, é isso? Vamos lá, acho que é melhor a gente conversar pelo início Vamos explicar o que é o LER É, o LER é uma lesão por esforço repetitivo, como você falou, né, Tereza? Só que a gente tem que falar também sobre LER-DORTE Que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho Porque chega a ser amplo, lesão por esforço repetitivo Geralmente é atrelado ao trabalho Principalmente quem trabalha digitando ou alguma coisa parecida Já a gente falando diretamente de mulher Às vezes a paciente inicia um tratamento E acaba sendo um casamento Entre o ortopedista, o fisioterapeuta e o paciente E acaba formando um casamento E o paciente, ele dá início ao tratamento Inicialmente ele se mostra motivado Mas eu acho que a gente precisa saber, na verdade O que ocasiona isso A causa, a raiz da lesão Porque muitas das vezes O trabalho não é a causa, não é a raiz Ele ocasiona o agravamento Mas não a causa em si Né, doutor? Quando o paciente chega no paciente Chega com uma queixa principal Nem sempre se dá no início da lesão Nem sempre É, então Realmente, a anamnese Fazer uma anamnese bem feita Questionar o paciente sobre doenças prévias Sobre traumas prévios Possíveis traumas que possam estar relacionadas À queixa principal dele Então, por exemplo, um paciente com uma dor no braço Antes de a gente estabelecer um diagnóstico de Lera ou Dorte Realmente é importante a gente fazer uma investigação No quadro prévio Se esse paciente é diabético Se ele tem alguma doença reumatológica São doenças que realmente Agravantes Agravantes E são diagnósticos diferenciais Para o Lera Mas na essência mesmo Quando a gente está falando Lera Dorte Na essência É uma patogenia Que está diretamente relacionada ao trabalho Então, a partir do momento que a gente configura Que esse paciente tem um Lera Tem um Dorte Isso significa que aquela patologia dele Aquele quadro clínico Tem um nexo causal direto Realmente com o trabalho Alguma coisa que ele está fazendo demais Exatamente E aí O que isso significa? Significa que esse paciente Ele tem aquela patologia Então, geralmente O paciente com Lera Dorte O quadro clínico típico É um paciente que apresenta dor Ele tem um déficit funcional Ou seja, as atividades que ele fazia anteriormente Ele já não consegue fazer da mesma forma Ele tem um prejuízo funcional ao praticar aquela atividade Ele pode apresentar um edema local Um calor, rubor, parestesia A parestesia A parestesia são queimação Formigamento Que o paciente pode apresentar Perda de força E isso tudo é decorrente do sobreuso Então, ele usa muito aquele segmento anatômico Osteo muscular E esse sobreuso Seja pela repetitividade do movimento Seja por conta de uma postura inadequada Mantida durante um longo período de tempo E isso vai gerar esse quadro E se configura Lera E aí, a gente tem que tomar as devidas providências Para tentar atender e tratar esse paciente Da melhor forma possível Quando a gente pensa Lera Eu já penso logo na mão, no braço Nos dedos Porque hoje em dia Exatamente, mas o acometimento maior É o mesmo superior Mas é só nesses lugares que pode dar? Não, também não Quando está relacionado ao trabalho O clássico Um exemplo assim Para a gente Exemplificar bem bacana É operadora de caixa Você vai ao supermercado Ela está lá Pega Código de barras E coloca Então, esse movimento repetitivo A gente acaba configurando Ela está usando os membros superiores Ok Mas ela faz uma rotação de tronco A coluna dela está sofrendo uma torção E é sempre Da esquerda para a direita Esquerda para a direita E é sempre isso Ela faz isso oito horas por dia Então, acaba sendo um pouco complicado Tem até uma situação que aconteceu comigo Que eu cheguei Vou semanalmente no mercado Estava lá Uma senhora Provavelmente já iria se aposentar E ela se mexendo Eu vi que ela estava com dor Eu falei Se a senhora está com dor Ela me olhou assim E falou assim Sim, estou E começou passando Aí eu Dei o meu cartão para ela Eu falei assim A senhora pode me procurar Sou fisioterapeuta Que eu vou melhorar Esses sintomas da senhora Ela me olhou assim Você acha que eu tenho dinheiro Nessas coisas, né? Primeiro, ela falou assim Doutor, eu não tenho dinheiro Para pagar isso, não Eu falei assim Pode ficar tranquilo Eu acho que cada um Fizer um pouco A gente ajudar um pouco Daqui a pouco A gente ajudou muita gente Aí ela me olhou novamente Ela Doutor, eu sou casada, hein? Aí eu falei assim Viu a que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos Mas aí ela deu entrada no consultório Fiz um tratamento bem legal E graças a Deus Deu tudo certo Mas inicialmente é isso O acometimento maior em mulheres Como a gente estava até conversando anteriormente É, então As mulheres Elas são geralmente mais acometidas Por conta da Da próprio fator hormonal, né? A variação hormonal Geralmente As mulheres então Quando entra na pinopausa Tem uma variação hormonal Isso tudo mexe com a atrofia muscular Né? E essa atrofia Desculpa Essa diminuição do tônus muscular Também É É Favorece, né? Ao acometimento de uma tendinite Por exemplo É A própria lastidão ligamentar A mulher ela tem Um 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 tônus ligamentar Realmente Menos músculo Exatamente Menos músculo Exatamente Então Quando ela está Quando Esse segmento anatômico É submetido A repetições Ele sofre A musculatura feminina Sofre o estresse Muito mais De forma muito Mais perceptível Do que o homem Né? É É Basicamente isso E aí Uma vez que Realmente A gente Viu que esse paciente Ele tem Um Alé A gente tem Que tratar Eu acho que a grande Dificuldade Que eu vejo No consultório De tratar O paciente Com Ler É É a dificuldade Da gente Diagnosticar Fazer o diagnóstico Precoce Né? Eu ia perguntar Sobre isso Exatamente Porque na literatura A gente não encontra E a gente pensa Que a Ler Dorte Ela está acontecendo No momento Não é? Isso a gente Estava conversando Em 1895 Já existia Antigamente Então é muito difícil A gente fechar O diagnóstico Até mesmo Para não confundir A queixa principal Do paciente Dorte Exatamente Só que Quando a gente Inicia o tratamento O paciente Ele começa a relembrar De um histórico Ele já apresentou Algumas outras dores E a gente começa A correlacionar Pegar pontos Na verdade Quando ele dá entrada A gente faz um scanner Passa por um scanner Faz um mapeamento Do paciente A queixa principal É essa Mas provavelmente Ele deve ter Algum outro ponto De dor Que quando ele Inicia o tratamento A gente trata De forma global De forma geral Até porque O brasileiro Tem aquela Aquela famosa Famoso hábito Destrutivo De consultar O amigo A vizinha O Google Se automedicar Exatamente E quando nada Disso der certo Aí sim eu procuro Um médico Esse ponto É muito importante Porque se o paciente Quando inicia o desconforto Ele vai ao médico Para a gente Acaba sendo maravilhoso Mas não Ele vai prolongando Aquele sintoma Chega numa fase Que está aguda E eu deixo muito bem claro Para o paciente Quando ele inicia o tratamento Ele precisa ser dedicado No caso das mulheres A gente acaba tendo Uma complexidade maior Porque a mulher Ela tem que ser A funcionária Ou a empresária Tem que ser mãe Tem que ser esposa E ainda tem que ir Para a fisioterapia Então a gente tem que montar Um protocolo Uma estratégia De acordo com o paciente Ela vai chegar e fala Assim Alã Eu só posso vir Duas vezes Então vamos montar Duas vezes por semana E a recomendação domiciliar Isso é muito importante Tem até um exemplo De uma paciente minha bancária Que ela foi afastada Do trabalho Exatamente Por digitação Isso aí Então é o clássico De ler Só que ela foi afastada Do trabalho E a dor dela Ela já deu início A fisioterapia Só que a dor dela aumentou E aí O que a gente vai fazer Na verdade Filho pequeno Videogame Por ela ficar Mais tempo em casa Acompanhou o filho Nas brincadeiras Só trocou a atividade Mas o esforço Continuou mesmo Exatamente Então aquilo que a gente Falou no começo De agravar a lesão O trabalho agravou A lesão Mas não iniciou Entende? É mais ou menos por aí É mesmo porque Esse negócio de ter filho Pequeno é outra história Porque não é só O esforço do trabalho Em casa tem mais Levanta a criança Abaixa a criança Faz tudo Exatamente Da mulher E a gente acaba Se adequando A vida do paciente Como é que se trata Então a LER? Como é que é feito O tratamento? Então O tratamento Então uma vez que A gente está falando De LER LER propriamente dito Então se configurou A LER Então é uma doença Que está diretamente Relacionada ao trabalho O tratamento De imediato É afastar Aquele Esse paciente Do que está realmente Causando Aquele Estresse Aquele sobreuso Então a gente tem que dar Repouso Ao segmento muscular Afetado Alguma coisa Para dor? Então Inicialmente Então faz esse repouso Ou seja Afasta temporariamente Esse paciente E aí a gente Vai Concomitantemente Fazer o uso De anti-inflamatórios Analgésicos Crioterapia Fisioterapia É extremamente importante Nos casos mais graves A gente pode estar fazendo Também Imobilização Por quê? Porque Essa doença Ela vai se manifestar Como Uma Tendinite Então Usei muito Principalmente O digitador Então A posição A queixa principal Do consultório A paciente Atendente De telemarketing Ela faz uma Tendinite Aqui dos extensores Do punho Devido a esse movimento De hiperextensão Então Isso sobrecarrega Muito Esses Ligamentos Então Faz uma Tendinite Então A gente tem que Tratar aquela Tendinite Então Tratamento Tendinite Ou seja A inflamação Tendinite É a inflamação No tendão Então Tratamento De inflamação No tendão É anti-inflamatório Crioterapia Alongamento Para tentar Reverter Esse quadro Legal A gente precisa Para um break Já já a gente volta Já ouvindo aqui O fisioterapeuta Sobre como é Esse trabalho De reabilitação Segura aí Que a gente já volta Estamos de volta E agora Falando sobre O tratamento Da LER E eu já passo a palavra Para o nosso Fisioterapeuta E o Alan Então O tratamento Inicialmente Como o doutor Luiz Falou O tratamento É medicamentoso E o paciente Ele é afastado Inicialmente Do trabalho Quando possível E muitos dos casos Às vezes a pessoa É autônoma Pode ser um garçom Que trabalha como freelancer E é difícil A gente afastar Ele dessa profissão Também não tem como Eu pedir para ele Troca a bandeja Para o outro lado Então Como eu te falei Tereza A gente tem que se adaptar A situação Se adaptar ao paciente Se ele tiver disponibilidade De frequentar A fisioterapia De duas Ou a três vezes Por semana Seria o ideal E fazer uso Do tratamento Medicamentoso Mas inicialmente Na fisioterapia O trabalho é voltado Para a terapia manual Alongamento Uma fase tardia Um fortalecimento Da musculatura acometida Seja do ombro Ou seja Do punho E seria isso Mas O paciente Ele dando início Ele tem que seguir a risco E eu acho que acaba sendo O meio a meio A orientação domiciliar Na verdade é muito importante Porque a orientação Como tinha falado Hoje a mulher A gente está tratando Uma lesão de punho Ela coloca a bolsa aqui Usa o salto alto E já tem uma lesão instalada Então se ela não conseguir Tirar Esses vícios E reeducar Exatamente Uma reeducação postural Também Voltada ao tratamento Então Não basta só tratar Uma vez E não aprender Como a gente evita Que isso não volta Exatamente Exatamente E hoje aqui na nossa cultura A gente trata A lesão já instalada Agora O processo preventivo Que já seria O mais adequado Dentro da empresa Ter um fisioterapeuta Com trabalho de ergonomia Essa já seria Praticamente A minha próxima pergunta Como então Prevenir Que tipo de exercícios A gente pode fazer Quando chega no trabalho Ou antes de digitar Ou se é professor Antes de ficar escrevendo Num quadro Se tem alguma coisa Que a gente possa fazer Aí pra Atrasar Retardar Aí a possível lesão Ou até evitar Sim Então Você tocou no ponto principal Então realmente É importante Uma vez o paciente tratado Tratou Se ele voltar a fazer As mesmas coisas Que ele fazia antes Os mesmos hábitos errados As mesmas posturas erradas Vai voltar A ter o mesmo quadro Vai voltar A ter uma borsite Uma tendinite Uma tendinite Vai voltar Então É interessante também Trabalhar isso Muito bem Com o paciente É E até também Eu acho que vale a pena O próprio governo Estabelecer Medidas educacionais Porque o empregador Ele é o principal responsável Em garantir a saúde Do seu funcionário E o principal é Principal interessado Exatamente Porque se ele previne Que aquele funcionário Fique doente Ele vai Não vai ter A falta De um funcionário Ali E vai evitar custos Enfim Então o trabalho Na ergonomia Você propiciar Ao seu funcionário Uma cadeira adequada Porque ele tem Uma postura Adequada E evitar uma sobrecarga Na coluna É muito bom A gente sempre fala O digitador Então ele tem que ter O teclado Ele tem que ficar Na mesma altura Dos punhos E do cotovelo Você não pode Dar uma mesa Muito alta Para o seu funcionário E ele ficar Com os braços Os punhos Acima do nível Do cotovelo Ele vai sobrecarregar Muito A musculatura Do mangueto Então são todas Medidas Que podem ser feitas Para realmente evitar Pacientes que estão Muito tempo sentados A gente sempre aconselha A cada uma hora Uma hora e meia Tira dez minutinhos Levanta Faz um alongamento Tudo isso Vai evitar Realmente Porque a musculatura Fique muito tempo Contraturada Exercícios Coisas que a gente pode fazer Exercícios A digitação Esse movimento Que a gente chama De flexão Para baixo Na verdade Seria um movimento Ao contrário Se está muito Para baixo A gente retorna E sempre fazendo Alongamento Agora O alongamento Já não pode ser feito Dessa musculatura Extensora Porque diariamente Ela já é forçada Ela já é forçada Então Esse alongamento Um alongamento De peitoral Com o braço Na parede Esticando Essa região Alongando Isso tudo Feito diariamente Provavelmente Vai evitar lesão Mas o principal É o seguinte O paciente Sentiu o primeiro desconforto Vai ao médico Não deixa isso Se agravar Vamos lá Deixa eu ver Aqui Eu recebi Várias perguntas E tem muita coisa Que pode ser interessante A gente falou Em quais partes A lesão São mais comuns A gente falou Muito de braço De ombro A gente até falou De coluna Mas a gente pergunta Aqui perguntaram Se torcicolo Pode ser considerado Um lé Então O torcicolo Propriamente dito Ele é uma contratura Da musculatura cervical Geralmente Por conta De um movimento Brusco Então se faz Um movimento Excêntrico E tem um movimento Concentro Contra Enfim E aí você gera O torcicolo Depende Se esse torcicolo Acho que não Acho que não Talvez se Uma contratura muscular Exatamente É porque na literatura A gente não tem A gente pode ter uma publicação De um artigo científico Mas na literatura mesmo Não existe Não existe LR Legal Eu queria agradecer vocês Pela presença E dizer que as portas Estão abertas Eu acho até que faltou coisa Para a gente falar Ainda tem muita coisa Para se falar Eu vou para a cozinha Para a gente mostrar Como é que ficou A nossa torta E mostrar um pouquinho Do merengue Que a gente está colocando Depois de bater Quanto foi? Cinco minutos? Cinco minutos Mais ou menos Ficou mais ou menos Nessa textura E aí botou num Botei num bico Legal Um pitanga aqui Num saco de confeitar E agora eu estou Terminando aqui o acabamento Rapaz, tu é Conseguiu chegar num ponto Que tu tem exatamente A medida Que não sobra nada É Perfeito Importante não desperdiçar Essa torta tem Mais ou menos Dá para servir Até quantas pessoas Dá para O rendimento dela? Desse tamanho aqui Dá para servir 20 pessoas Uau 20 pessoas É muita gente Dependendo da vontade Da pessoa Dependendo do pedaço Da sua generosidade E do pedaço da torta também Lembrando para você Que estão em casa Que os contatos Do Carlos Estão aparecendo aí na tela Mas também Durante o programa De todos os nossos convidados Apareceram também para você Eu quero provar Posso? Deixa eu pegar aqui Um pedaço de Tem aqui uma faquinha Aqui embaixo? Tem? Ótimo Deixa eu pegar um garfinho Tem um garfinho? Gente Negócio para ver Se não é de brincadeira Tem que ser de verdade Olha isso Ah já vi que deu uma consistência Diferente Isso foi o tempo de forno? Foi o tempo de forno E depois deixo ela mais Descansando um pouquinho Na geladeira Ah legal Legal Ela está um pouquinho Mais firme Lembrando Sem gelatina Sem nada Aqui Olha Olha aí Deu para ver? O segredo dessa consistência É justamente o forno Legal A gente já viu que não é de mentira Né gente? Ah Tem uma consistência sim Claramente Dá para ver aí? Ó Agora vamos experimentar Cremosa Eu acho que essa é a palavra Para essa torta E não está muito doce Né? Não Dá para comer E esse é um defeito Desculpa você aí Que é cozinheiro Cozinheira Enfim Eu noto Que os brasileiros Têm um pouco de Tendência A deixar tudo doce demais Uma herança Que a gente vai ser doce em Portugal Aí a gente não consegue comer Mais de um pedaço Do negócio Que não aguenta mais a torta Né? Quando ela não é tão doce assim É Não sei se isso é boa ou ruim Né? A gente aguenta comer um pouquinho Mais dela Sem problema Espero que você tenha curtido O espaço feminino de hoje Foi um prazer Dividir essa horinha aí Com você Nós conversamos Aprendemos E até Lanchamos Uma receita aí Que fica uma dica ótima Para o seu jantar A gente termina com música Música Vinho Novo Do Marcos Prioche CD Ele não mudou Até o próximo espaço feminino Um grande beijo Deus abençoe o Senhor Como pouca de Deus Para essa geração Enche-me de Deus Enche-me de Ti Da Tua presença Faz de mim Faz de mim Faz de mim Um vaso em Tuas mãos Pra Te honrar Vinho Novo Vinho Novo Vinho Novo Vinho Novo Derrama sobre nós O Seu amor Reconçoe o poder Espírito Santo Vinho Novo Vinho Novo Vinho Novo Enche-me do Senhor Enche de Ti Da Tua presença, ó Senhor Faz um milagre acontecer em mim Faz de mim, Senhor Um vaso em Tuas mãos pra Te honrar Rio novo, Rio novo Derrama sobre nós o Seu amor Rio novo, Rio novo Derrama sobre nós o Seu poder Rio novo, Rio novo Derrama sobre nós o Seu amor Rio novo, Rio novo Derrama sobre nós o Seu poder Queremos mais de Ti, Espírito Santo Vem, Senhor, com a Tua glória Enche-nos nesse lugar Deus, que possamos ser transformados Pela Tua presença Que pensamos ser transformados